Fala meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter o que? As melhores piadas sobre a cascavel da sua sogra Parte 4, amigo Já tivemos vários vídeos aqui que foram o estouro, o sucesso total E esse não vai ser diferente Eu quero pedir desde já pra você assistir o vídeo inteiro Assiste do início ao fim que você vai ajudar o canal E eu tenho certeza que você vai se divertir Vou deixar aqui embaixo na descrição, é o primeiro link, é o meu Instagram Me segue lá, piadas inéditas, muito humor, entrevistas, entretenimento e paródia Você encontra lá no meu Instagram Dito tudo isso, vamos pro vídeo Um cara chega pro outro e diz Meu amigo, minha sogra caiu do céu É sério, rapaz? Claro, a vassoura dela quebrou A pôs a minha também caiu do céu É sério? Claro, ela é cocô de pombo A sogra era uma verdadeira peste Vivia atormentando o cara Eis que um dia ela passa muito mal e bate as botas Na hora do enterro, quando seu caixão estava sendo levado para a sepultura Um dos homens que ajudava a carregá-lo de repente tropeça num toco E o caixão cai no chão e a tampa se abre A velha se levanta e sai, deixando todo mundo espantado Vendo que não tinha outro jeito, o genro resolve levar a sogra para sua casa de novo Passado um tempo, a velha morre pra valer Chega o dia do enterro, estão carregando seu caixão Quando o genro vê um toco, ele exclama Cuidado com o toco, cuidado com o toco A sogra disse para o genro Se você fosse meu marido, eu botava veneno no seu café E ele respondeu Após se você fosse minha mulher, eu bebi o café A sogra do Ricardo foi visitar sua mulher Oi filha, cadê o paspalho do seu marido? Ai mamãe, ele tá aqui Aí o Ricardo aparece e diz Oi sogrinha, tudo bom? Eu não falo com idiotas Ah pois eu falo, tudo bom com a senhora? A menina vai se casar E a mãe toda preocupada quer ir junto na lua de mel Pelo amor de Deus mãe, não dá pra senhora ir na lua de mel Então mande um telegrama dizendo como é que foi Também não dá mãe Quando eu chegar lá no correio e dizer aquelas coisas, eu tenho vergonha Então faça o seguinte Se tudo correr bem, você manda um telegrama dizendo Consumatium Leste É latim, ninguém vai saber do que é que se trata No dia da lua de mel, a mãe recebe um telegrama com os seguintes dizeres Consumatium Leste e Oeste Um homem recebe um telegrama de uns bandidos Olha o negócio é o seguinte Nós sequestramos a sua sogra E a velha tá aqui com a gente, falou? O homem que detestava a sua sogra responde Peraí, eu só acredito se vocês me mandarem a cabeça dela como prova Quando que você fica feliz e triste ao mesmo tempo? Quando a sua sogra cai do décimo andar em cima do seu carro novo Qual a diferença entre a tragédia e a calamidade? Tragédia é quando a sua sogra cai num abismo no alto mar Calamidade é quando aparece um salva-vidas pra trazê-la de volta O recenseador bate na porta de um sujeito Muito bom dia, eu sou do recenseamento demográfico O senhor poderia me responder algumas perguntas? Claro Muito bem, qual é o seu nome, por favor? Adão O senhor é casado? Sim E qual é o nome da sua esposa? É Eva O recenseador dá aquele risinho de gozação e diz Vai me dizer que o senhor tem uma cobra em casa? Rapaz, tenho sim, como é que você adivinhou? Peraí que eu vou chamar aqui minha sogra Acabo de falar com um amigo que mora lá E ele me disse que nessa madrugada fez 6 graus negativos E a sensação térmica era de menos 20 graus Ele mora no interior e a sua sogra está depressiva E não faz outra coisa a não ser olhar pela janela da cozinha Ele me disse que se a situação continuar desse jeito não vai ter outra alternativa Vai ter que deixar, vai entrar Marcelo encontra o amigo Paulo que não via há mais de um ano Paulo acompanhado de uma loira espetacular Ambos em uma lanchonete Aproveitando que o mulherão foi ao banheiro Marcelo começa o interrogatório Cara, que mulher é essa? A última vez que nos vimos você era casado com uma mulherzinha muito feia Ah, não dava mais não, meu amigo Ela não tinha estímulo de vida Foi desgastando Trouxe a mãe dela pra morar com a gente Quando ela foi trabalhar à noite eu tive que ficar fazendo companhia pra minha sogra Que era cheia de manias Não dormia sozinha Não ia à padaria de medo de se perder Praticamente meu fim de semana era fazer companhia pra minha sogra Rapaz, isso é ultrajante Ainda bem que você se separou dela Separei Mas a minha sogra ainda continua morando lá em casa Que coisa bizarra E essa nova namorada maravilhosa sabe disso? Diz Marcelo apontando pra loira que retornava do banheiro Namorada? Ah, essa aqui é a minha sogra Um amigo vai ao boteco tentar convencer o outro amigo aí no enterro da sogra dele Rapaz, você tem que ir Sua mulher vai ficar chateada com você, rapaz Eu não vou não, rapaz Ela que descansa em paz Mas vá lá, homem Nem que seja pra dar uma cuspida no caixão dela Eu não Tu é doido, né? Tu sabe que eu não tenho paciência pra pegar fila? Duas distintas senhoras encontram-se após um bom tempo sem se verem E uma pergunta pra outra Como vão seus dois filhos? A Rosa e o Francisco Ah, querida, a Rosa casou-se muito bem Tem um marido maravilhoso É ele que levanta de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho Faz o café da manhã Arruma a casa Lava as louças Recolhe o lixo e faz a faxina Só depois é que sai pra trabalhar em silêncio pra não acordar minha filha Um amor de genro Bens a Deus Que bom, amiga E o seu filho, Francisco Casou também? Casou sim, querida Mas tadinho dele Deu azar demais Casou-se muito mal Imagina que ele tem que levantar de madrugada Pra trocar as fraldas do meu netinho Fazer o café da manhã Arrumar a casa Lavar a louça Recolher o lixo E ainda tem que fazer a faxina Depois de tudo isso Ele ainda sai pra trabalhar em silêncio Pra sustentar a preguiçosa da minha nora Após a cerimônia de cremação da velha Todos os familiares e amigos se encontram reunidos ao redor da urna Contendo as cinzas e olhando o forno ainda quente Depois de alguns minutos em que muitos murmuraram diante da cena O genro que havia tomado umas Pede a palavra pra discursar Sobe em uma cadeira com dificuldade E na maior comoção etílica Agora, meus amigos Uma salva de palmas pra esse churrasqueiro aí Um perigoso ladrão entra em um banco Assustando os clientes e vai até o atendente E exige todo o dinheiro do caixa Com a quantia na mão ele se volta pra um dos clientes e pergunta Você me viu roubar esse banco? Com a voz trêmula ele responde Eu vi sim Sem pensar duas vezes ele acaba com a raça do cara ali mesmo Depois ele volta-se para um par jovem parado ao lado de uma senhora e pergunta Ei, você me viu roubar esse banco? Eu não vi nada não, moço Tem certeza? Tenho Mas a minha sogra, essa senhora aqui do lado, disse que viu tudinho Final do expediente O cara atarefado recebe um telefonema de uma funerária É, doutor Marcos, boa noite Olha, estamos aqui com o corpo da sua sogra que acabou de falecer E eu estou lhe telefonando pra lhe informar os nossos planos Plano 1, enterro, 800 reais Plano 2, embalsamento, 2 mil reais E por último temos o plano 3, que é a cremação, 15 mil reais O senhor quer que ela seja enterrada, embalsamada ou cremada? O doutor Marcos, super alegre com a notícia, responde Pode fazer as três coisas, meu amigo Pois com essa velha aí a gente não pode facilitar Todo mundo estava elogiando a bondade e o respeito daquele genro Que gastou uma nota preta pra fazer uma lápide de mármore Tudo isso pra enfeitar a sepultura da sua sogra Os elogios cessaram No entanto, logo se conheceram os dizeres que ele mandou gravar Aqui, jaz e jaz bem Descansa ela e eu também Um homem encontra um amigo que há tempos não via Então ele pergunta E aí, Carlão, como é que vai? Poxa, rapaz, eu não posso falar agora Eu estou atrasado pra uma audiência no fórum Estou respondendo a um processo criminal E o homem, surpreso, pergunta Mas o que aconteceu, homem? Rapaz, eu dei um chute numa barata Mas não é possível? Por causa disso eles vão te processar? É, meu amigo, o problema é que a barata estava na cara da minha sogra Faltavam poucos dias para o casamento de Adolfo A mãe da moça, uma quarentuna escultural, está sentada no sofá Adolfo, eu quero que você saiba que eu sempre te achei um homem atraente E bem, eu estou até sem graça de falar Pode falar, dona Sônia, fica à vontade Bom, Adolfo, antes que você se casasse Eu gostaria de fazer sexo com você Adolfo fica boca e aberto E ela prossegue Eu vou lá pro quarto Se você quiser ir embora, já sabe onde é a porta Se você quiser me ter, é só ir lá pro quarto Eu estarei te esperando Gostoso Adolfo espera a sogra ir para o quarto Pensa por um meio segundo E decide o caminho que vai tomar Corre para a porta e encontra apoiado no seu carro O seu sogro O marido e dona Sônia, sorridente Parabéns, Adolfo Gostaríamos de saber se você realmente era um homem fiel Honesto e leal E você passou pelo teste Então a sogra saiu de casa e também o cumprimentou Moral da história É bem melhor carregar as camisinhas no carro Do que no bolso Duas amigas conversavam Amiga, o seu marido Ele trabalha com experiências científicas Não, por quê? Nada, é porque ele falou pra mim Que ia ver se a cobra voava E a outra saiu gritando Corre, amiga, corre Por quê, mulher? Ele vai jogar minha mãe pela janela A garotinha encontra o tio com um lenço amarrado no rosto Passando por baixo do queixo Oi, tio Tá com dor de dente? Não, eu estou é de luto Por causa da minha sogra Que morreu faz uns dois dias Só que de vez em quando Não sei por quê Me dá uma vontade tão grande de rir Meu amigo, já tô de saco cheio da minha sogra Pense numa mulher pra mim tirar do sério É minha sogra Eu já pensei em dar um descaminela Mas eu não sei o que é que eu faço Que a minha sogra se chama Esperança E você sabe que a esperança é a última que morre Ô desgraça Meus amigos, voltei aqui pra pedir pra você clicar no gostei Assistiu o vídeo inteiro Quando chegou aqui, muita gente se esqueceu Confere se você clicou no gostei Se você é inscrito no canal Se ainda não é Primeiro vídeo que você tá assistindo Já assistiu vários, não se inscreveu ainda Se inscreve no canal Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Eu agradeço demais vocês terem nos ajudado A cada dia mais Nosso canal tá crescendo, tá crescendo E eu vou deixar uma meta aqui Se esse vídeo chegar a 100 mil visualizações Eu vou fazer a parte 5 Parte 5 de piadas sobre sogras Então agora é com vocês Compartilha os nossos vídeos por aí Se chegarmos a esse número, meu amigo Vamos fazer a parte 5 de piada de sogra Se você gosta de piada de sogra Assim como eu Deixa aqui nos comentários Eu gostei, eu quero a parte 5 Se tudo correr bem, vamos fazer Mais uma vez eu peço encarecidamente Pra você que não me segue no Instagram Pelo amor de Deus Me siga É o primeiro link aqui na descrição Se você não sabe encontrar Procura lá no Instagram Humorista Thiago Dias O primeiro que aparecer com essa cara feia Aqui sou eu, meu amigo Graças a Deus não tem ninguém no mundo Que tenha coragem de colocar uma foto minha no perfil Pra dizer que sou eu O único feioso que tem lá sou eu mesmo Então me siga lá pra piadas inéditas Coisas muito interativas Tô fazendo vídeos com a minha esposa Tem paródia lá, meu amigo Então você não pode perder Eu conto sempre com a sua participação lá Lembrando que eu deixei a minha participação Na live da Turma do Vish Já está disponível aqui no YouTube Você pode procurar que você vai assistir Muito humor, muita resenha Tem lá E lembrando também que temos vídeo nos domingos Caso você que é novo aqui no canal não sabe Aqui nós temos vídeo de piada na terça Na sexta E agora, excepcionalmente nos domingos Vídeos inéditos Contando um pouco sobre a minha história Com muito humor Desde já eu agradeço a todos vocês Um forte abraço E fiquem com Deus Fui!